Anael Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor Eu sou Anael, Arcanjo. Bem amados filhos da luz e bem amadas sementes de estrelas, antes de qualquer coisa, e como doravante, a cada presença, vivamos, comunguemos. Assim, em nosso espaço de comunhão comum, eu vou tentar responder aos seus questionamentos e às suas interrogações. Assim, eu os escuto. Questão. Poderia desenvolver sobre a permuta, no nível das estrelas? Bem amado, lembre-se do que nós dissemos. A consciência, nos mundos unificados, jamais é localizada no tempo e no espaço. Nós inscrevemos, em vocês, por um fenômeno de ressonância, a possibilidade de abrir as doze portas de Jerusalém. Essas doze portas correspondiam, previamente, às doze estrelas, a doze funções, se preferirem. Cada uma dessas funções era levada e suportada pelo que é chamado de estrela. Doravante, devido à passagem da última porta que está em curso, devido ao impulso de Cristo, que se realiza em vocês pela porta estreita e, também, pela parte de trás, vocês têm a possibilidade, isso se inscreve, também, em vocês, de permutar a localização ou a vibração de cada uma das estrelas carregada por uma encarnação passada e, portanto, de ter um eixo de ressonância que, ele também, permuta. A revelação da luz, essa permuta, não vejam aí uma mudança de atribuição, mas, bem mais, algo que se completa, que permite, aí também, revelar-se, reunificar e fusionar na unidade. Não procurem compreender, simplesmente, por que, de um único golpe, nos colocamos, ou alguém ter-se-ia colocado em tal lugar, por que isso acontece, antes de tudo, em vocês. Nada há, portanto, a compreender, apenas a viver, disso, a essência, apenas a viver, disso, a vibração, o que permite, hoje, devido a essa última passagem, viver o que eu chamei, o que nós chamaremos, doravante, a cada uma de nossas presenças, de comunhão. A comunhão, ou nova Eucaristia, está ligada à nova triunidade que, agora, tenha a capacidade para fusionar-se, como isso será realizado, quando dessa data anunciada, que é 26 de setembro. Assim, não há mais que se formalizar, no nível do significado de uma porta, no nível da vibração de uma porta, qualquer que seja, mas, verdadeiramente, reunificarem-se, vocês mesmos, na consciência una, na alegria, na verdade, na vida. É assim que vocês irão superar as oposições. É assim que vocês irão superar todo antagonismo e toda dualidade, e não de outro modo. Nós repetimos, sem parar, uns e outros. É tempo, agora, de viver a unidade. Não é mais tempo de compreender o que quer que seja. Questão, hoje, dado o nível revelado de luz, se não vivermos, totalmente, a unidade, será que é por falta de abandono à luz? Essa é a única razão. Não pode existir qualquer outra, desde que as portas estreita e posterior foram abertas por Metatron. Cada um de vocês pode, doravante, instalar-se nessa unidade. Não existe qualquer obstáculo exterior, a não ser vocês mesmos, interiormente. Não há, aí tampouco, que encontrar ou situar esse obstáculo, qualquer que seja. Há, simplesmente, que se deixar fecundar pela luz, nos espaços de comunhão, de alinhamento, de interiorização, quaisquer que sejam os nomes que vocês derem. Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem dessa passagem, vocês irão constatar que poderão fundir-se no que é chamado de dissolução bramânica, ou seja, o acesso ao estado de ser mais total da consciência unificada. Lembre-se, também, de que, se essa não for a sua vibração não há, aí tampouco, que culpar o que quer que seja, porque, de qualquer modo, no momento final, vocês irão viver o encontro com a luz, quer vocês queiram ou não, quer vocês estejam abandonados ou não. Os espaços de comunhão que nós iremos lhes propor, cada um de nós, arcanjos, estrelas, anciões ou outros, serão, doravante, inscritos em cada um de nossos encontros, bem além dos seus espaços de alinhamento, bem além dos seus espaços interiores. Isso significa, simplesmente, que, doravante, o véu que nos separa está cada vez mais estreito, cada vez mais fino e cada vez mais inexistente. Questão. Isso quer dizer, portanto, que, hoje, podemos viver permanentemente no estado de ser. Sim, para alguns de vocês que são chamados, de maneira cada vez mais insistente, a estabelecer-se na própria unidade. Então, é claro, para essas pessoas, o conjunto da vida desagrega-se sob seus olhos, conduzindo-as a estabelecer-se na felicidade, na alegria e na eternidade. Questão. Elas vão se tornar transparentes e viver ao lado de nós, transparentes? Bem amada, através do que você exprime, eu posso responder-lhe, não. A transparência total estará presente apenas quando a própria Terra tiver decidido isso. Mas é preciso, efetivamente, apreender-se de que o período que se abriu, desde 08 de agosto, e que vai até alguns prazos, verá esse processo reforçar-se para um número considerável de seres humanos na encarnação que viveu despertar, que viveu o reencontro com a luz, que deve, agora, concluir a sua obra. Ninguém poderá resistir, ninguém poderá opor-se ao estabelecimento da luz una, agora total. E, quando eu digo agora, eu entendo no tempo que vocês vivem, aberto desde 08 de agosto e que vai, nas próximas semanas, manifestar-se de maneira cada vez mais intensa. Se, no momento, vocês não estão referidos pelo apelo desse Estado Unitário, aí também, não se coloque em questão, mas vão, simplesmente, à sua vida e ao seu caminho. A luz irá reencontrá-los, de qualquer modo. Questão, novo, ontem, incitou-nos a ir para mais profundez. O nível de acendimento das lâmpadas, a humildade, a simplicidade são elementos que bastam para isso. Bem amado, isso faz parte, mas se apreenda efetivamente de que a intensidade, a qualidade, a quantidade da luz vibral que se revela nesse mundo, é um apelo muito mais potente do que o que vocês poderiam gerar, vocês mesmos, pela observação do que lhes foi dado. A observação dos quatro pilares, da humildade e da simplicidade são, obviamente, o que eu chamaria de facilitadores. Mas basta-lhes, simplesmente, parar de fazer, parar de querer, colocar em si e acolher o que está aí. Cada dia, isso lhes aparecerá cada vez mais claramente. Se, contudo, cada dia, isso não lhes aparecer mais claramente, então, eu repito o que eu disse. Vão, tranquilamente no seu caminho e deixem as coisas acontecerem. Questão, as pessoas que seguirem tranquilamente no seu caminho, irão à terceira dimensão unificada. Sim. Isso vai se tornar cada vez mais claro, para cada um de vocês, progressivamente e à medida do que vocês chamam de seus dias, que vão transcorrer. A porta será inteiramente aberta e novamente fechada em 26 de setembro. Questão, na terceira dimensão unificada, há o sofrimento de não ter ido mais longe. Não, porque será feito, exatamente, segundo a vibração que vocês são. Se existir um mecanismo de choque, tal como foi descrito, ele não será de responsabilidade da luz, mas unicamente do ego. E, mesmo para isso, está previsto um processo chamado de êxtase, ou três dias, que corresponde ao estabelecimento da dimensão da sua vibração na sua evolução. Vocês não têm que se preocupar, mental ou emocionalmente ou pela sua vontade, com o que quer que seja. A luz que se revela perfura os últimos envelopes, como foi dito pelo Lord Metatron. Assim, resta-lhes, simplesmente, aquecer e deixar trabalhar a luz em vocês. Não são vocês que trabalham para a luz, mas a luz que trabalha em vocês. O respeito dos quatro pilares, da humildade, da simplicidade, o fato de ir para a profundez, para a sua unidade, ajuda. Há apenas que fazer essa passagem, e essa passagem vocês não podem fazer desejando-a, de maneira alguma, porque quem deseja é, sempre e de maneira eterna, o ego. O ser nada tem que desejar, uma vez que ele está aí, de toda a eternidade. É simplesmente o envelope isolante, que distanciava a consciência, que desaparece. Vocês irão se aperceber disso, eu repito, cada vez mais, nos seus espaços de alinhamento das 19h14 em Brasília, nos momentos que vocês escolherem, mas, também, nos momentos que lhes serão impostos pela luz. Esses momentos são profundamente diferentes para cada espírito. Questão. Quando formos transladar, qualquer que seja a dimensão, vamos completamente esquecer o que aconteceu sobre esta terra e as relações de uns com os outros. Bem amada, as relações que vocês estabeleceram em uma vida, desaparecem na outra vida. Elas duram apenas o tempo de uma vida, mesmo se vocês se reencontrarem, devido às ações-reações, denominadas karma ou afinidades. Tudo isso pertence, irremediavelmente, à ilusão. Vocês não são esse corpo. Vocês não são essa identidade. Vocês não são o que vocês vivem. Vocês são a luz. Nós o repetimos, pregamos, de múltiplos modos. É tempo, agora, de compreender isso, e de vivê-lo. Se vocês se atrilarem à sua pessoa, se vocês se atrilarem às suas relações, então, eu responderia que seja assim. É a sua liberdade mais absoluta, mas vocês não podem penetrar o reino dos céus e continuar tal como vocês são, ao menos tal como vocês creem ser. O que eu digo é extremamente simples. Ou vocês aderem, ou vocês não aderem. Tanto em um caso como no outro, não há problema algum, a não ser aquele que cria o seu mental. Ser-lhes afeito exatamente segundo a sua fé. Exatamente segundo a sua vibração. Então, a partir desse momento, vão na paz e vão na alegria. Do que vocês teriam medo, uma vez que, de qualquer modo, vocês irão viver, muito exatamente, o que vocês vibraram, o que vocês escolheram, na vibração. Questão, quem escolheu? O ser. Ninguém pode escolher por você. Ninguém escolhe no seu lugar. É uma ilusão do ego, crer que vocês escolheram. Se vocês estão aí, eu não falo desse espaço, mas eu falo desta terra, nesse momento, nesse instante, para viver isso, é que, mesmo no confinamento e no isolamento, a sua alma tinha o que eu chamaria de presciência do que chega. Vocês têm, muito exatamente, a idade que devem ter. Vocês têm, muito exatamente, as relações, ou a ausência de relações, que devem ter. Vocês têm, exatamente, o estado de consciência no qual vocês devem estar para viver isso. O conjunto dos nossos encontros, seja comigo mesmo, Anael, ou com qualquer outro arcanjo, ou com qualquer outro ancião, realizar-se a, doravante, sob a ação da comunhão da luz, em Cristo, como alguns de vocês, aqui presentes, vivem no. Não há mais distância, ou pouca. Bem amados filhos da lei do um, eu sou Anael, arcanjo. Eu irei estabelecer a mesma comunhão, em seu espaço de alinhamento. Eu os amo. Até já. Mensagem atemporal.